O ministro do meio ambiente, Sarney Filho, anunciou grandes áreas de proteção nos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, em Pernambuco, e de Trindade e Martim Vaz, no Espírito Santo. Um grande ganho para o Brasil, histórica essa decisão do governo. Nós vamos sair com essa criação dessas unidades de conservação marinha de 1,5% de proteção para 25% de proteção, cumprindo dessa forma os objetivos estratégicos que foram apontados. O decreto só poderá ser publicado após o fim das audiências públicas sobre o tema, com término previsto para 10 de março. O ministro explicou que as áreas serão mistas, em algumas regiões serão permitidas atividades econômicas reguladas, e outras serão transformadas em monumentos naturais que não podem ser economicamente explorados. O decreto do presidente vai assinar e nossa intenção é que no Fórum das Águas, que vai ser realizado aqui em Brasília, dia 18, o presidente anuncie essa criação das unidades de conservação marinha. Durante um anúncio, a bióloga marinha Silvia Early, presidente de uma importante organização internacional de preservação, afirmou que os lugares foram escolhidos pela evidência científica de sua importância biológica, geológica e estética. Mas esse é um momento ímpar, onde nunca antes na história passamos a reconhecer o valor econômico, ecológico, o valor em termos de segurança e também os benefícios na forma de saúde que advém de mantermos esses locais, tanto em terra quanto em mar, em devida segurança. Cabe registrar que este governo, neste momento, faz algo não só em prol do Brasil, mas algo que também ajuda a salvaguardar a própria existência humana.